Preconceito, racismo, discriminação, desigualdade econômica, social, política e cultural, tudo isto ainda existe. E igualdade por meio de políticas é o que os membros do Compiré tratam. Representantes governamentais e da sociedade civil tomaram posse na solenidade que aconteceu na Casa dos Conselhos. Seu Vieira faz parte do Centro Cultural Brasileiro Chico Rei há 20 anos e agora é um dos membros do Compiré. O Conselho realmente tem que representar uma sociedade por todos, entre o negro, o branco, o amarelo. Nós não queremos uma sociedade dividida, queremos uma sociedade homogênica. Fábio também integra o Conselho. Ele é professor de teatro e trabalha em um projeto socioeducativo para crianças e adolescentes. Esse é um trabalho que tem que ser contínuo, sociedade civil, educação, cultura sobretudo e família. São todos esses agentes que tem que começar na base cultural, na base educacional de cada cidadão brasileiro. Quando criança, para que a gente possa ter uma sociedade com uma visão mais ampla, com um entendimento maior, um discernimento que possa fazer com que a gente possa entender a necessidade e quanto é saudável essa igualdade. Lúcia, que já fez parte do Conselho por dois mandatos, assumiu novamente a responsabilidade. Ela também faz parte do Chico Rei e representa os ternos de congos e caiapós de poços. O Conselho, ele não tem essa sintonia de estar somente fazendo com as coisas pelo lado do negro. Nós somos um Conselho que podemos buscar as coisas, tomar as atitudes indiscriminadamente para todas as pessoas. E nós estamos aqui realmente é para isso, é para fazer que o Conselho faça valer as reivindicações das pessoas que venham nos buscar.